A violência contra a mulher continua apresentando índices altíssimos A escalada tem amedrontado e mudado o comportamento e os hábitos das mulheres A forma de abordagem é sempre muito rápida por parte do agressor e sem chances de defesa, é o que afirma a delegada Vilma Alves Uma preocupação por parte da autoridade policial Por quê? Porque nós que trabalhamos o dia a dia E sabemos que o estupro é um dos maiores crimes contra a mulher Porque não é a sequela visível na pele Que fere hematomas que depois sara São hematomas, são lesões invisíveis Esta, sim, acaba com a mulher Muitas vezes tem vítima de estupro que não quer mais nem o próprio corpo E se sente culpada que na realidade ela não é culpada Os casos vêm se sucedendo e não estão restritos somente a um local da cidade Os bairros hoje viraram o alvo dos agressores O estupro é um dos mais temidos Pois deixa a vítima em total fragilidade Sem chances nenhuma de defesa Aqui na Delegacia Especializada da Mulher Somente esse ano, 12 casos foram registrados de estupro 4 deles ainda não foram identificados Mas a polícia promete intensificar as ações Para apontar os culpados e prendê-los É um crime que, segundo a própria delegada Vilma Alves Está aterrorizando as mulheres A polícia não se trabalha só E hoje, mais do que nunca Nós precisamos nos juntarmos E, graças a Deus, essa parceria Não só com a própria polícia Mas com o Juizado Especial No caso da Delegacia do Juizado Especial Dos crimes domésticos Nós tivemos, exercemos essa parceria A Polícia Militar também é uma parceira E, de modo que eu, como policial Que trabalho e defendo juntamente com os demais E a própria instituição aqui, a Delegacia da Mulher Centro Existe um trabalho incansável É uma obrigação de fazer E também a obrigação da Delegacia da Mulher Trabalhar para coibir E proteger e garantir às mulheres O direito da sua cidadania